Foi transferida como religiosa no ano 2000. O meu instituto mandou quatro irmãs abrir uma comunidade. Eu sou uma das primeiras irmãs que chegaram aqui a Fátima no ano 2000 para abrir uma comunidade. E assim cheguei a Fátima, transferida como religiosa. Então, por mim, é uma vontade de Deus. Qual foi a sua primeira impressão da cidade? O que é que lhe despertou? Eu adorei. Adorei mesmo. Também porque não conhecia bem Fátima, não conhecia bem a mensagem. Já tinha ouvido falar, mas também na formação já estudei pouco. Mas não conhecia bem a realidade. E adorei muito. Achei muito maravilhoso. Um lugar mesmo, é só Deus que pode fazer. É só Deus que pode suscitar um lugar assim bonito, assim internacional. Todas as pessoas sintam a casa mesmo. Porque eu vejo muitos peregrinos que vêm de longe e sintam mesmo a casa da mãe. O que indica que a Nossa Senhora é a mãe de toda a humanidade. E dá aquela maternidade a todos os peregrinos. Ainda se não são da mesma religião nossa. A senhora foi refugiada também. Como é que acha que a população local encara a questão dos refugiados? Eu tenho também experiência prática com famílias de refugiados que estão aqui em Fátima, em Portugal. Vejo que é uma novidade. As pessoas não estão preparadas psicologicamente a aceitar. Nem conhecem. Nem conhecem verdadeiramente como é a cultura dos refugiados. O que é que precisam. Então, parece assim uma parede de incompreensão. E as pessoas precisam de conhecer bem a cultura das pessoas de onde vêm os refugiados. Para poder ajudá-los na maneira que seja verdadeiramente, que seja uma ajuda verdadeira. Eu vi que conhecer a cultura onde vêm os refugiados é muito importante. Compreender a mentalidade deles, a cultura deles. Porque é diferente. A religião deles é diferente. Vai ajudar o povo a acolher melhor. E também as famílias a sentirem-se mais acolhidas. O acolhimento existe, está. Mas falta aquele contato cotidiano de pessoas. Há pessoas que têm medo, por exemplo, de falar com os refugiados. Há pessoas que têm, assim, não querem saber nada. Há pessoas que dão tudo. Dão um extremo ao outro. Há pessoas que gostam, mesmo querem dar tudo mesmo. Há pessoas que não querem saber nada. Estes são dois extremos. É bom equilibrar, conhecer bem a situação dos refugiados. Para poder ajudá-los de uma maneira muito equilibrada. A irmã tem contactado com os refugiados aqui da região, sem ser os de fato? Tenho. Sim, sim, sim. Tenho. Conheci duas ou três famílias. Pessoalmente, também porque vêm da zona que falam árabe. Então, porque eu falo também a língua. Então, tive esta oportunidade de falar com eles. E não é fácil ser um refugiado. Não é fácil. Porque eles vivem uma grande solidão. Mas também precisa compreender que a coisa maior que nós podemos dar é a dignidade da pessoa. E a pessoa, quando tem um trabalho, tem uma casa, tem dignidade. Este já é o essencial. O essencial. Os refugiados têm grande dignidade. Eles fugiram porque foram constrangidos mesmo ao fugir. Não foi por escolha própria. Eles têm muitas feridas a nível pessoal. Eles são muito sensíveis. Mas também aproveitam em muitas maneiras da generosidade das pessoas. Então, precisa ter aquele discernimento equilibrado, situação por situação. Para saber ajudá-las a estar de pé e a caminhar. Não é a estar sempre dependente dos outros. Mas a caminhar mesmo. A ter dignidade é a caminhar mesmo. Em árabe? Para a gente ouvir? Sim, sejam bem-vindos. Claro. Em árabe? Em árabe. Ahlan wa sahlan. Sim, sejam bem-vindos. 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 Obrigado.